Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é expectativa versus realidade, comprinhas da Shen E eu trouxe dois pacotes que chegaram de comprinhas Espero muito que vocês gostem, tá? Já quero deixar de início aqui, ó, o meu código de indicação Que te dá um descontinho extra, né? Então basta adicionar esse número aqui lá na minha parte de indicação Ou clicar no link que tá aqui embaixo na descrição e adicionar automaticamente, tá? Basta clicar em aceito que ele já vai adicionar Também já quero pedir quem ainda não me segue no Instagram Me seguir, que é arroba caroldomenesis E lá eu posto tudo em primeiríssima pra vocês, gente Posto dicas, tem muita coisa bacana Compartilho quando vai ter live, as promoções, tem muita coisa legal E lógico, aquele joinha nesse vídeo que é muito importante pra mim É como um abraço, né? E também é como se eu soubesse, assim, como se eu tivesse certeza Que vocês estão gostando desse tipo de vídeo Então dê muito joinha, tá? Se inscreve aqui no canal se você é novo Seja muito bem-vindo Aqui no canal vocês vão ver muita comprinha Outras coisinhas também Tem diversos vídeos aqui no nosso canal Várias playlists Vale a pena ver, tá bom? E já aproveita, clica no sininho e ativa todas as notificações Porque só assim o YouTube vai te enviar os nossos vídeos Sempre que a gente postar, ok? E agora, bora pro vídeo Bom, gente, todos os pacotes chegaram certinho As comprinhas chegaram em dia Tudo muito bem embalado Não demorou pra chegar As compras da Shen demoram em torno de 10 a 15 dias pra chegar pra mim Na verdade, às vezes acaba ficando mais tempo no correio pra entrega, né? Mas chega sempre nesse prazo aí de 15 dias Mais ou menos pra mim, tá? Tudo lindo, tudo maravilhoso Sem taxa, sem nada Não fui taxada em nada Tudo chegou certinho Então vamos começar Eu vou começar por este aqui, tá? Por esse pacote Depois a gente vai pegando os outros E vamos começar já com essa compra Que, gente, essa compra foi um achado E sempre que vocês acharem aí também Pode comprar porque vale cada centavo Eu já falei pra vocês Da qualidade dos acrílicos da Shen Certo? Ó, vem muito bem embalado Ó, plástico bolha Plástico, tudo E aí, tinha esse kit aqui em promoção Que ele vem aqui, ó Esse... É tipo como se fosse organizador Dá pra você colocar as maquiagens Pra organizar as gavetas de maquiagem Na sua penteadeira Dá pra você usar pra colocar algum produto, né? Dá pra você usar pra várias coisas Então fica a critério Ó, os acrílicos da Shen São muito de qualidade São bem resistentes Então assim, eu super indico pra vocês Ó, esse aqui no fundo Ele vem com essas bolinhas Que é pras coisas não ficarem derrapando Sabe, ó Tá dando aí pra vocês verem, ó E são incríveis Então veio este aqui Eu vou colocar aqui só pra Não ter o perigo de quebrar Veio este outro Ó Veio esse menorzinho Tá Vê esse outro médio, né? E por fim, gente Deixa a Carolzinha colocar aqui Que eu sou Pra não ter o perigo aqui Deve a gente quebrar E por fim vem a bandeja grande Ó Então olha que bacana Você pode usar pra deixar no banheiro Na sua penteadeira No seu guarda-roupa Pode usar aí pra colocar Pra decorar Alguma coisa, gente E aí é um kit, né? No caso Que vem quatro peças E aí dá pra gente usar Pra decorar Tá? Só tem que tomar cuidado, né? Porque como é acrílico Pode ser que se deixar cair Pode quebrar Então tem que tomar cuidado Tá? Mas eu gostei muito Achei que super valeu a pena Tá? Então se vocês verem Os acrílicos da Shein Pode apostar que compensa Então expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Bom, próxima comprinha Nada mais, nada menos Que bolsa Cadê as minhas doidas As minhas loucas As minhas viciadas Né? Em bolsas da Shein Porque as bolsas da Shein É vida E esse modelo É o segundo Que eu compro Quem aí lembra Que eu mostrei Um verde Um verdinho pastel Nesse modelo Dessa bolsa E agora eu pedi Esse amarelinho pastel Gente, olha que lindo Pessoalmente é mais linda ainda A cor é muito linda Eu não sei se vai aparecer A cor real Mas é um amarelo Bem no tom de pastel Muito lindo mesmo Tá, ó Muito lindo mesmo De verdade Parece aqueles candy, né? Ó O zíper é o zíper grosso Deixa eu tirar aqui Que tem enchimento, ó Ela não é uma bolsa tão grande A alça dela é assim, ó Com um nolto Ela é bem diferente Eu acho ela muito estilosa E aí quando eu vi Que estaria essa outra cor Eu fiquei apaixonada, né? Porque eu amo aquela bolsinha verde E aí ela tem a alça maior Né? E vocês também podem usar Aqui a alça de mão Mas ela é muito linda Ela é um pouco estruturada Mas ela é mesmo assim Ela é um pouco mole Então ela é durinha Mas não é aquele durinho Durinho que fica firme Mas ela é linda, gente Super indico pra vocês, tá bom? Então a expectativa e realidade Da minha bolsa É positiva Bom, próximo item Cadê agora as loucas do óculos de sol? Vou deixar a hashtag aqui Pra quem não conhece Pra você que é novo Nós temos uma hashtag Porque eu tenho uma coleção de óculos de sol Sou apaixonada E aí temos essa hashtag Então se você ainda não compartilhou a sua foto Usando um óculos Se você ainda não compartilhou a sua selfie Me marca lá no Instagram Arroba Carol Domingos Marca a hashtag aí, ó A louca do óculos de sol Tira uma foto com o seu óculos Me marca Marca inspirações Eu sempre tô compartilhando Comentando Estalqueando vocês, gente Fico muito feliz Ó Veio aqui na case Como sempre, né Achei arrasando Veio ali também Um paninho E eu pedi esse óculos aqui Super estiloso e diferente Quando eu vi, gente Eu achei que ele era aquela Lente transparente, né Porque dava impressão Mas ele é uma lente rosa espelhada Ó Olha que lindo Eu sei que eu sou suspeita em dizer Mas eu achei ele super diferentão Depois vendo fotos Que eu consegui entender Porque olhando Às vezes dava impressão Que ele era transparente, sabe Eu não gosto muito de óculos transparentes Ó Ele é branco E ele tem aqui Esse dragão, ó Olha que legal Dos dois lados Gente, eu achei muito estiloso E ele é tipo um rosa com azul Eu achei muito bonita a cor dele De verdade E quando chegou Ele é mais bonito ainda, gente Valeu super a pena Eu já tinha visto ele várias vezes em lives Mas eu nunca pegava Porque eu achava que ele era transparente Mas aí, de repente Eu vi as fotos e falei Caraca, ele não é transparente E aí, acabei pedindo ele, ó Então, se você gosta de uns óculos mais ousados Mais diferentes Pode comprar Que ele é lindo Tá E não esqueçam de usar a hashtag De compartilhar tua foto, hein Quero ver você lá Então, a expectativa e realidade da minha comprinha É positiva Bom, próximas comprinhas Vou mostrar essa aqui que eu já peguei Foi uma comprinha dose tripla Que foi esses guarda-chuvinhas aqui Que servem pra decorar alguns alimentos Algumas coisinhas aí pra festa Ou mesmo bebidas Olha que legal, gente Foi muito baratinho Eu vou até abrir um aqui Eles foram bem baratinhos, ó Daí você puxa o elastiquinho aqui E eles abrem, ó Ai, gente Eu amei Olha que legal aqui Pra colocar nas bebidas Ou mesmo colocar aí nos alimentos Sabe? Fazer aquele Aquele churrasquinho Aquela festinha Ou, enfim Aquele almoço Que chama as amigas Olha que legal, gente Foi super baratinho E aí eu pedi Eles vieram Cada embalagem Veio 10 Então eu pedi 3 Vieram 30 Mas olha que legal Vem diversas cores Tá vendo? E aí dá pra decorar Foi muito baratinho, gente Olha que gracinha Eu amei Então a expectativa e realidade Dos meus guarda-chuvas É positiva Bom, próxima comprinha Foi esse kit Que vieram dois pincéis Olha esse aqui, gente Até parece daquela marca famosa Que eu esqueci o nome Mas vocês Por olhar Já devem bater ali Na cabeça Qual seja São bem macio também Não solta Cerdas Porque tem uns Que a gente pega Que solta, né? Mas olha Muito macio Só tem um cheirinho Meio estranho Algumas comprinhas Vem com cheirinho estranho Olha o outro Também a mesma coisa Macio E vieram esses dois aqui Foi um kitzinho Que eu pedi E o pincel é macio Eu amei a cor Então a expectativa e realidade Dos meus pincéis É positiva Bom, próximo item Foi esse aqui Gente, isso daqui é vida Eu já compartilhei outros com vocês Porém de tamanhos menores E aí eu comprei esse recipiente Que é de colocar perfume Pra levar em viagem Sabe aquela viagem Que você não quer levar O seu perfume tamanho real Não quer levar pra ter mais espaço Na mala Ou com medo de quebrar Então, ó Eu comprei esse maior aqui Esse recipiente maior Eu não lembro a quantidade Que ele cabe Mas ele cabe bem mais Porque os outros É mais ou menos Pequenininho assim, né? Esse já é maior Se eu tirar aqui, ó Vocês conseguem Ver, ó O tamanho que ele é Tá vendo? Ele é assim, ó Esse é o tamanho E aí O que vocês fazem, ó? Esse daqui Não tem a opção Tem um buraquinho aqui embaixo Que você tira Aquela partezinha aqui, ó Do perfume E coloca ele E vai apertando Até ele encher Esse daqui No caso Vocês tem que, ó Puxar E tirar essa parte E encher aqui Então você tem que ter Um funilzinho, né? Ou tentar encher E fazer do modo Que dê pra encher E aí vocês conseguem ver Aqui a quantidade também E foi bem baratinho, gente Faz tempo Um milhão maior, né? Pra levar Que eu sempre acabo levando Dos pequenininhos E às vezes é legal Ter um maiorzinho Pra levar aquele favorito, né? Então acabei comprando ele Acho super prático Porque ajuda A ter mais espaço na mala Não ter o perigo De quebrar ali o perfume, né? Então eu gostei bastante Então fica a dica Serve até pra deixar na bolsa Então a expectativa Versus realidade Da minha comprinha É positiva Ai, gente Essa comprinha é super linda Ó Que é esse coração Que é uma luminária Que a gente liga Eu vou colocar um vídeo Pra vocês entenderem melhor Mas ela é maravilhosa Ela é rosinha E aí você liga Conforme vai ficando escuro Vai ficando a noite Ela liga Ela é tipo uma luz noturna Então conforme escurece Tá de noite, né? Fica mais escuro Ela liga automaticamente E com a claridade Ela apaga Eu achei muito legal Eu comprei Foi muito barato E na verdade Eu queria ter pegado duas Cabei pegando uma só E eu acho lindo Principalmente, por exemplo Crianças que tem medo De dormir no escuro É uma boa opção Ou mesmo pra deixar Pra decorar Eu acho lindo Eu acho super legal Sabe? Dá um ar diferente No ambiente E é muito bonito Então, ó Eu gostei bastante Dessa luminária Ela foi uma luminária Muito bacana E vocês estão vendo aí Como que ela fica bonita E fica bem rosinha Então pra quem gosta De rosa Pode apostar Eu não lembro Se tinha de outra cor Né? Mas essa daqui É a rosa Mas é linda Gente Muito linda Então a expectativa E realidade Aqui da minha luminária É positiva Bom Próximo item Mais uma bolsa Gente Essa bolsa Eu tive que Olha Eu passei um sufoco Pra conseguir comprar ela Porque ela só esgotava Toda vez ela esgotava Até o dia que eu conseguir Comprar ela Ela é muito linda Muito linda mesmo Ela tem essa parte Aqui, ó Eu já cheguei a mostrar Uma pra vocês Metálica Se eu não me engano Que eu comprei também E aí eu vi essa daqui Achei super linda Ela dá a impressão Que ela é bem durinha aqui Mas ela não é, tá? Ela não é durinha aqui Igual parece na imagem Mas ela fica muito bonita E ela tem essa parte Que a gente aperta E a alça aumenta Tá vendo, ó? Eu acho super linda, ó Você aperta E a alça aumenta Então dá pra vocês usarem Tanto calça maior, né? Pra usar de ombro E puxa Tá vendo, ó? Puxei Encaixei aqui, ó Ela fica menor E aí é só encaixar Em ambos lados E pronto Dá pra usar De mão É mais grosso Que eu gosto muito Desse tipo de zíper, ó Tá vendo? Ela também não é uma bolsa Tão grande Mas é muito bem feita O acabamento dela É muito bem feito Na verdade Ela é uma bolsa Muito bonita Ela deu uma amassadinha No pacote Mas nada demais Muito linda Super indico aqui Pra vocês, ó Então expectativa Versus realidade Da minha comprinha É positiva O último desse pacote Tá? É nada mais que um acessório E, gente Vocês estão preparados Num vídeo passado Eu mostrei pra vocês Eu vou até tirar Meu anel aqui, ó Eu mostrei pra vocês aí, né? Um anel super lindo Que ninguém fala Que é bijuteria Ninguém fala Que eu comprei na Shein Todo mundo acha Que é de joalheria, né? Das lapidinhas da vida E esse não é diferente Olha que coisa linda Ele vem dois Tá vendo? Ele vem tanto esse Como esse Olha que coisa linda, gente Quem fala Que esses anéis São simplesmente Da Shein Tipo Bijuteria Que seja É muito perfeito E pessoalmente, gente É mais perfeito ainda Pessoalmente Tem um brilho Mais lindo ainda É que eu não sei Se vai Eu vou conseguir Passar esse brilho Que eu quero pra vocês Pra que vocês possam ver Mas eu vou tentar Gravar ele depois E coloco um videozinho Também Mas ele é muito maravilhoso Sério Super compensa Por mim, ó Se tivesse de outras cores Eu super compraria E ele tem um brilho maravilhoso Até parece aqueles anéis De diamante Sério Eu super indico Igual eu falei Uma das minhas melhores compras De verdade Uma das melhores Que eu compraria de novo Vários Porque ele é muito maravilhoso Gente Quem tem Sabe do que eu tô falando Mas, ó Expectativa E realidade Aqui dos meus anéis Olha que coisa linda Sem dúvida Gente É positivo Bom Agora vamos Para o próximo pacote Que também tá Bem recheado E olha o que Carolzinha pediu Novamente Gente Quem lembra Um dos meus primeiros Vídeos da Shein Eu mostrei Que eu tinha pedido Esse kit de luminária Ela é a pilha Ela é a pilha Então vai pilha em tudo Tem o controle remoto O encaixe Eu vou botar um vídeo Para vocês entenderem melhor Para vocês verem Elas são de LED Ilumina super bem Tem uma potência muito boa Tem como vocês Aumentar e diminuir Tem como programar 30 minutos Tá Tem o controlezinho Que você liga Desliga Que você aumenta Ou diminui E é muito prático Ela vem aqui O alto adesivo Que vocês podem Estar colocando Vocês podem Pôr de vários jeitos E esse botãozinho Aqui da frente Vocês apertam Ela liga E desliga E também Então é muita praticidade E pelo preço Gente Compensa muito Você que tá reformando Seu quarto Você que quer montar Um mini closet Sabe um cantinho Na sala iluminada O que seja Pode apostar Que compensa Gente Expectativa e realidade Do meu kit Aqui É positivo Bom Próximo item É item Pra dona de casa E eu pedi Esse batedor Aqui ó Vocês já viram ele Gente É que aqui não tem como Eu mostrar aqui Pra vocês né Ó Tá vendo É esse aqui Se vocês Só aperta Assim ele vai batendo Esse aqui Ele é de De alumínio Tá vendo Eu tinha um outro Só que ele acabou quebrando E aí eu pedi Esse daqui Que eu vi bastante Comentário positivo Falei Vou pedir um desse Estava super baratinho Eu ainda não usei Esse e esse Esse aqui né Mas assim que eu usar Compartilho com vocês E me conta Quem tem Compensa Valeu a pena É bom mesmo Gente Eu vou testar aqui ó Eu vou testar E vamos ver ó Então a expectativa E realidade aqui Do meu batedor É positiva Bom Próxima comprinha É esse pacote Que nada mais é Que Toquinhas de cabelo Gente Eu acho isso aqui Muito útil Ó Se eu não me engano Acho que vem Sem toquinhas de cabelo Eu não lembro a quantidade Ao certo agora Mas o anúncio Tá aqui Ó Eu comprei Porque as vezes A gente precisa Aí Não quer molhar o cabelo Tá fazendo as coisas Ó Vem assim Daí é só puxar E pronto Tá aí a toquinha de cabelo Olha que legal gente Foi muito baratinho E compensou muito Ter comprado Porque né A gente sempre tem aquelas Que a gente usa Uma, duas, três vezes Já tem que descartar né E aí essa aqui Eu achei prática Usou Já era Às vezes Até dá pra você reutilizar Caso seja só pra não molhar O seu cabelo no banho E eu achei muito prático E pelo valor Compensou demais ó E não é um plástico Muito fino Não é aquele plástico Que olhou Rasgou Então gostei bastante Fica indicação pra vocês Viu Então expectativa E realidade Aqui das minhas toquinhas É positiva Bom Próxima compra É essa bolsa Dessa vez Eu caprichei Nas bolsas Né gente Ó Ela é assim Ela é uma bolsa Estruturada Durinha Muito bem feita Gente O acabamento Dessa bolsa É linda Olha Atrás Ela vem É assim De tamanho Ela vem Essa alça Dourada Ó Tá vendo Um espaço Até que legal Vem essa alça Deixa eu mostrar A alça dela Pra vocês Ó Vem a alça Aqui ó A alça dela Não é De De plástico E ela é muito linda Ela não vem Outra alça Não tem como Colocar outra alça Somente a dourada Mesmo Não tem como Mas eu achei Muito linda Muito bem feita A única coisa Negativa Dessa bolsa É o cheiro Que quando ela chegou O cheiro Era muito forte E aí eu tive que Deixar ela um tempo No aberto Assim no vento Né Até tentei passar Um cheirinho Alguma coisa Mas é muito difícil De sair o cheiro No qual ela ainda Tá um pouco Com o cheiro Mas o cheiro Dela foi muito forte Gente Tava bem Tá legal não Mas ela é maravilhosa Gente ó Então a expectativa Versus realidade Aqui da minha bolsa É positiva Bom Próxima comprinha Quem acompanhou Os outros vídeos Vai lembrar Que eu mostrei Um chinelinho Né Inclusive Já mostrei dois O anterior Que eu mostrei Acho que foi o da minha mãe Né E esse eu pedi Pra mim Gente Olha que gracinha Ele é todo Nesse tom Mais clarinho Com esse lacinho De bolinha Tipo lá Eu achei maravilhoso E eu já Tenho outros modelinhos Do mesmo Só muda assim As decoração É bem confortável No pé Não dói o pé Muito levinho Gente É uma delícia De ficar nos pés Recomendo Sempre falo isso Pra vocês Recomendo A minha numeração No Brasil É 35 Tá E eu sempre peço Aqui ó A 37 Então toda vez Que eu vou comprar Um falçado Eu vejo também Descrição Eu vejo Comentário De outras pessoas Que compraram Eu vejo fotos Pra gente ter uma noção E na maioria De todos os meus Sapatinhos Chinelinhos Sandalinhas Que eu comprei Na Shein Todos foram A numeração 37 Tá Que é a numeração De fora Aqui no Brasil A minha numeração É 35 Então se o seu pé É 35 E for um pouquinho Mais gordinho Tenta pegar a 38 Que foi o caso Da minha mãe Ela acabou pedindo a 38 E ficou certinho Porque o pé dela É mais gordinho Mas olha gente É muito linda Muito linda mesmo Quem tiver oportunidade Vê aí Pode comprar Então a expectativa E a realidade Aqui dos meus Chinelinhos É positiva Bom Próximo item Foi esse aqui Que veio nessa embalagem Aqui Super linda Da Shein Eu amei Amei a embalagem Que é nada mais Nada menos Que aqueles Tampa mamilos Né Isso aqui Pra minha vida Eu uso muito Gosto também Ó Vieram tantos Os redondinhos Eles não são tão grossos Mas também não são tão finos Vieram os redondos E vieram esses aqui Em formato de florzinha Que também é a mesma coisa Eles não são tão grossos E não são tão finos Tá Eu falo que fica aí No meio termo Foi bem baratinho Eu ainda não usei Ainda tá aqui Mas eu acho isso aqui Muito prático Sabe Quebra um galho Pra caramba Então eu gosto sempre De ter Eu vi que tava Com um precinho bom Pedi Na Shein Mas esse aqui Que já vi um kit Com dois Né Eu acho que isso aqui Nunca é demais Pra nós mulherada Então ó Expectativa e realidade Aqui do meu Tampa mamilo É positiva Bom Próximo item Foi nada mais Nada menos que Essa pulseira aqui Que é do relógio Que eu já mostrei Pra vocês Que eu comprei Aqui na Shein Né Que ele é bem Parecido com o da Apple E aí ó Eu pedi essa aqui Ó gente Eu mostrei uma De vaquinha pra vocês E aí eu pedi Essa aqui de oncinha Tipo leopardo Né Olha que linda gente E ela é aquela Que estica Tá Tem como você Regula o tamanho Ó Olha como que é aqui Ó Onde encaixa Ele é assim Ó Tá vendo Ah O tamanho Eu sempre peço A de 45 Tá De 42 a 45 Aqui pra mim Tá mostrando de 42 44 45 49 Mas o meu É de 42 A 45 Ou 42 44 Não mais que isso Tá Porque eu tenho O pulso bem pequeno Então esse é o tamanho Que eu peço Do 42 Ao 45 Ou 44 Tá Mas muito boa Qualidade Já é a segunda Que eu compro Nessa loja Então Expectativa e realidade É positiva Outro item Já que estamos falando Do relógio Eu comprei mais uma case Eu já mostrei uma pra vocês Comprei mais uma Agora eu comprei a prata Antes eu tinha comprado a preta E eu comprei a prata metálica Aqui Olha que linda Ó Eu ainda nem usei Pra mostrar aqui pra vocês A única coisa É que no meu Eu sempre tenho que cortar Essa beiradinha Da rodinha Porque acaba pegando No meu relógio Tá Essa daqui Ela vem na caixinha Assim Tá vendo E é a 45 Tá Eu sempre peço 45 Pro modelo Do meu relógio E super dá certo A única coisa Mesmo É esse botãozinho Que a gente tira A partezinha de baixo Só pra não pegar E dá super certo Dá pra usar Não estraga Fica tudo certo Também é a segunda vez Que eu compro Já desse vendedor Então expectativa E realidade Da minha comprinha É positiva Então é isso Meus amores Essas foram as comprinhas Da Shein Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim Se vocês estão comprando Se vocês já compraram Algum desses itens Tudo que tiver link Vai estar aqui na descrição Assim como o código De indicação Se você não clicou No início Clica agora Tá bom Todos os links Das nossas redes sociais Tudo certinho Aqui pra vocês Tá Não deixem de me seguir No Instagram Que eu sempre tô lá Compartilhando tudo Com vocês Um super beijo No coração Meus amores E até o próximo vídeo Tchau Tchau